E você vai ver o caboclinho de baiá? Tem luz dentro das caras, bonita. Olha lá, olha lá. Eu estou fazendo a coisa mais bonita lá. O energia que tirava do menino de dor. Coisas inquietinhas. Coloca lá. Tem carinho lá, hein, galera. Tem carinho lá. Tem carinho lá. É muito bom, irmão. Olha o outro tirando a água toda do poço. É, oi. Olha pra mim. E a moedinha que pegou um bar, ela vai embora. Ficou um barzinho já com a filhinha dela. Aqui o outro é felizinho pra derrubar aqui a árvore. Você nem faz de neguinho? Não, de neguinho é de prático, eu compro, mas eu faço com motorista. Olha aí. As pecinhas, as periódicas, as coisas. Ah, não tem que não. Tá bom. Aqui, mas ali tá, né? Tá bom. É bonito mesmo. Passa ali, galera. Cadê a oncinha? Tá pra lá de lá que ela pica, né? Tem uma sequência, né? Descredida. Sim. Olha lá de cima. Dá trabalho, dá trabalho e vai montar, não dá, ninguém? Dá trabalho e dá. Dá trabalho e não dá, né? Pra quem gosta, vai eu gosto, não dá trabalho e nada. Tem nem trabalho e não dá. A oncinha lá, a chuela. A lá vem a outra. Lá tem uma oncinha, macaquinho e nada. Lá tem uma oncinha, macaquinho, vem correndo no moto, os dois cachorrinhos achou ele lá pela que a área. E depois... Vem correndo, passou, foi quebrou a cabaça dos dois homens e subiu ali, o cachorrinho tem que pegar ele. A velhinha, a Fluminóvaga, a cestinha de tanda para o nosso senhor. E agora vem um resíno. Os bichinhos vão visitar, eu tenho bichinho. Olha aí, menina, já. Outro em cima da galinha. Esse é o galo. Outro em cima da galinha. O outro também? O outro também? O outro também. O outro também.